É isso, Auditore da Firenze, sim sou eu, que estou trazendo mais vídeos para vocês, neste vídeo aqui, eu gostaria de falar sobre a utilização do Recon Drone, tá? O Recon Drone, para quem não sabe, é um Point Streak de 10 kills da classe de suporte, e a função dele é marcar os inimigos aí que eles aparecem no WayV, né? Não tem taxa de update, eles aparecem, ficam um ponto acompanhando a cada milésimo de segundo, só que aí que tá, né? Ele não é meio útil, pois ele não mostra o local onde o inimigo está olhando, né? Que seria o Black Bird do Black Ops, então neste vídeo aqui eu venho a te ensinar como criar uma espécie de Black Bird, tá? Você vai precisar do Advanced WayV e de um Recon Drone, então quando você marcar os inimigos usando o Advanced WayV, basicamente o que vai acontecer é que vai mostrar os inimigos andando a cada milésimo de segundo e irá mostrar a posição em que eles estão olhando. Isto é ótimo, eu vi que eu me lembro e não tem nenhum outro vídeo do YouTube falando sobre isso, que eu saiba, eu descobri e eu achei que seria bacana falar, né? Só não é um Black Bird assim, você vê que eu ainda tô aprendendo a mexer no Twitter, né? Eu ia tentar mostrar da tela de outras pessoas o WayV e como que fica o Black Bird e depois eu ia dar uma ajeitada, né? Esse Twitter, por sinal, eu acho muito útil, né? Então, só que isso só é válido para uma vida, quando o cara renasce você tem que dar tag de novo, mas já é uma espécie de Black Bird, né? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo, se você gostou, você clique em gostei, adicione a sua favorita e deixe um comentário aí, por favor, né? Recreate, escreve, patro,